A gente começa o Mando News desta quarta-feira falando de trânsito. Quem passou pela Avenida Vereador Antônio da Costa Rios, em Pouso Alegre, hoje percebeu aí uma dificuldade imensa para atravessar esse trecho já próximo à Unilever, ali na região do bairro Jardim Califórnia, Jardim Mariosa, por conta de equipes da CEMIG que estavam trabalhados ali, de homens em cima das escadas, indo nos postes para tirar fios e mudar postes de local. A remoção de postes de pelo menos cinco postes foi um pedido feito pela Prefeitura de Pouso Alegre, a CEMIG, e isso porque, segundo a própria Prefeitura e também a CEMIG, ali bem em frente à Unilever será construída uma rotatória. Então, para facilitar a construção dessa rotatória, a Prefeitura pediu que a CEMIG fizesse essa remoção de cinco postes, de acordo com a assessoria da CEMIG, pelo menos três postes foram realocados, colocados inclusive ali da PCB, que já tem poste no meio da avenida, que é o local onde será construída esta rotatória, já que muitas, muitas carretas entram ali, manobram nessa região aí da Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira. Motoristas fotografaram, registraram, mandaram aqui no terradomandu.com, no nosso mando zap, aliás, e no nosso Instagram, essas fotos feitas lá nessa região da Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira. A Prefeitura, através da Secretaria de Trânsito, estava no local sinalizando, como você percebeu, colocou todo aquele material, aqueles cones para sinalizar, para colocar o trânsito no sentido duplo ali, de um lado só da avenida, e por isso, uma região muito movimentada gerou essa lentidão toda. Precisa, né, João? Precisa. Por causa do mercado, o pessoal está fazendo bastante imprudência ali, né? Exatamente. Tem mercado ali agora, e as carretas que entram para a Unilever mesmo, né? Para tirar os produtos da Unilever ali. Então, é importante a segurança, a cidade não para de crescer e vai gerando esses transtornos, a Prefeitura precisa agir rápido e melhorar a segurança e a mobilidade urbana.